Música 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 Tomei o tubarão da barra E vem de novo o ferroviário Vem de novo o ferroviário É o chute de fora da área. Gol do Ferroviário. Um balaço de fora da área. Lucas Luke, camisa 14. Aí de novo, no primeiro palo. Toque de cabeça. Gol. Do Ferroviário. 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 Música 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 Recebe da frente o Mário Bem à esquerda Bem posicionado, o Lucas Huck Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.